Foi declarado esse toque de recolher, líderes da Europa visitaram Kiev, a capital da Ucrânia Vamos dar uma olhada na reportagem aqui do UOL Você está vendo aqui a foto desses líderes da Europa reunidos para demonstrar apoio à Ucrânia Quem são eles? Os premiers da Polônia, da República Tcheca e da Eslovênia que se tornaram os primeiros chefes de Estado estrangeiros a visitar Kiev desde o início da invasão da Rússia Os três se reuniram hoje após uma longa viagem de trem na capital ucraniana para indicar apoio ao país invadido Horas depois dessa reunião, um deles publicou imagens do encontro no Twitter Portanto, essa é uma das fotos, você confere a reportagem completa no UOL